Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo aqui nos canais. Esse vídeo vai ser postado em dois dos nossos canais, tanto o Hub Tecnologia e Negócios, quanto o canal da Matemática Financeira. No Hub eu vou ser sucinto, eu vou mostrar para vocês como resolver o problema do erro 1040 para acesso ao Carnê Leão. No canal da Matemática Financeira eu vou dar o vídeo pormenorizado e vou falar ainda sobre certificado digital. E aqui no Hub, no futuro, eu vou instalar certificado digital, mas aí, caras, link na descrição de um canal ou do outro aí. Então, por exemplo, se você está assistindo pelo Hub, link na descrição para o vídeo completo lá do canal da Matemática Financeira. Se você está no canal da Matemática Financeira, link do Hub para você ver o vídeo na parte sucinta, só o que te interessa como resolver o problema, ou também o vídeo do certificado digital, caso já esteja pronto. Pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, se você quiser instalar, se você quiser fazer a apuração, você é youtuber e recebe do AdSense ou por qualquer outra coisa e quiser fazer o seu Carnê Leão, até mais ou menos meados do começo do ano de 2023, você simplesmente fazia seu login pelo sistema do ICAC, fazia o seu login lá com o CPF, o código de acesso e a senha, e aí você conseguia ir lá e ir na opção Carnê Leão. Beleza. Porém, não tem mais essa opção lá. Se você procurar e digitar Carnê Leão, ele vai falar para você ir no .gov. Aí, pessoal, você vai usar como raciocínio o seguinte, eu estou dentro do ICAC e eu preciso acessar o IGOV. Então, eu vou procurar nas páginas dos sistemas do governo IGOV, vou colocar Carnê Leão. E aí, aqui eu posso entrar com o IGOV ou iniciar. Galera, o que estava acontecendo comigo? Isso também seria no bugar agora, né? Agora, é justo agora que eu estou gravando o vídeo com vocês. O que estava acontecendo comigo, galera? Eu vim aqui e logava e ele não me deixava entrar e dava o erro 1.040, tá? Ou seja, vocês vão entender o seguinte, quando você está no sistema logado pelo seu login ECAC, que é o teu CPF, teu código de acesso, tua senha, ele fala para você ir no .gov. Eu vim, então, no .gov, colocava Carnê Leão, ele iniciava e ele ia voltar para uma tela, como vocês viram, parecida com aquela. E aí, qual era o meu pensamento, galera? Logar aqui e tentar acessar. E estava dando o problema do erro 1.040. O erro 1.040, as pessoas sugeriram duas coisas. Ou você baixa um certificado digital, eu fiz, vou explicar no decorrer do vídeo, ou você simplesmente, simplesmente faz o acesso pelo IGOV. Galera, uma das formas de resolver esse problema do erro 1.040, do acesso ao Carnê Leão, ao invés de fazer login individual no IGOV, eu sei que parece muito, muito, muito simples de entender e até racional, mas, cara, vai por mim, às vezes não é, tanto que tem muita gente que está tendo esse problema. Você não vai entrar por aqui. Você vai iniciar. Ele vai voltar para essa tela que não estava dando acesso pelo ICOV, e você vai entrar com o seu IGOV aqui. É, caras, quando você vier no site da Receita, mas ao invés de acessar pelo seu ICOV, que era o teu único acesso, e tu acessou pelo IGOV, ele vai permitir, ele vai te pedir uma autorização, que nem ele pede lá quando tu vai acessar, sei lá, o INSS pelo IGOV, e ele não pedir lá na primeira vez uma autorização, é como se ele estivesse interligando os sistemas. Aí você consegue acessar o Carnê Leão. Só que, caras, se você digitar Carnê Leão, não vai. Você tem que ir lá e apurar o Imposto de Renda, o Imposto de Renda Web, e lá numa das opções você vai ter Carnê Leão. Aí é o que você acha, tá? Então, assim, só dessa forma. Só dessa forma. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É que eu vou fazer o meu acesso. Caras, eu minimizei. Só para poder gravar um vídeo mais rápido, não tem que ficar editando, você sabe que essa aqui é a tela do nosso querido, lindo e maravilhoso sistema do Imposto de Renda, né? Se você procurar Carnê Leão, ele não vai achar. Aí você vai me perguntar, tá bom, mas como que eu acesso o Carnê Leão? Como que eu acesso o Carnê Leão? Você vai fazer o seguinte. Você vai procurar aqui no menu lateral é meu Imposto de Renda. E clica. Caras, quando você for em meu Imposto de Renda, você vai aqui, ó. Carnê Leão. E a coisa vai. Pessoal, se você está no Hub e chegou até aqui, é assim que você vai acessar seu Carnê Leão a partir de 2023, resolvendo uma das formas de resolver o problema 1040. Agora, se você quiser ver esse vídeo completo, eu vou pedir para vocês seguirem lá no canal da Matemática Financeira. Link na descrição, primeiro comentário fixado que tem mais problemas para a gente resolver. Eu vou mostrar aqui. E aí